Aprenda de uma vez por todas essas cinco figuras de linguagem aqui que vão despencar pra você na prova do Enem. Primeira delas, antítese, jogo de ideias opostas. Já estou cheio de me sentir vazio, meu corpo é quente, estou sentindo frio. Tá vendo? Contradição. Quem que adora usar? O barroco. Outra figura de linguagem, a aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Ela para e fica ali, parada, olha-se, para nada, para nada. Fica parecida para raios em dia de sol, para mim. Olha, repetiu muita, o quê? Consoante. Quem que usa? Simbolismo. Falando de aliteração, bora pra irmãzinha dela. Qual que é? Assonância, repetição de vogais, aladas alegrias sugestivas. O simbolista também adora usar assonância. Próxima figura de linguagem, anota pra mim aí. Hiperbole. É hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero estético. Não é não? Chorou um rio de lágrimas. A última figura de linguagem, arrebenta na prova do Enem, anota ela aí. Qual que seria, professor? Última delas, tá aí pra você. Metonímia. É a substituição de uma palavra por outra. Ou substituição de uma expressão por outra. Eu queria tanto um teto pra eu morar. Teto tá substituído o quê? Casa, anota isso aí e você vai destruir na prova de linguagens Enem. Fui!